Os mortais encontrados em alto mar estão no Instituto Médico Legal de Macaé, no litoral norte do estado do Rio. Segundo médicos legistas, o material recolhido é a parte inferior de um corpo humano, do quadril para baixo. Os restos mortais foram avistados no mar na tarde de quinta-feira por tripulantes deste rebocador de uma empresa que presta serviços a Petrobras. Estavam boiando a aproximadamente 100 quilômetros do município de Maricá. Amostras dos restos mortais serão trazidas de Macaé para o Instituto Médico Legal do Rio, onde será feito o exame de DNA. No corpo há vestígios do que seriam paraquedas e também de material semelhante a papel alumínio que a delir de carne usou para aquecer o corpo. Além disso, médicos legistas afirmaram que o estado de decomposição é compatível com o tempo em que o padre está desaparecido. É bem possível que o corpo seja efetivamente do padre, porque nessa época do ano a gente consegue observar a vinda de vários pinguins, muitos pinguins, que vêm da Patagônia até aqui, exatamente trazido pela corrente das Malvinas. Há dois meses e meio, o padre anunciou que tentaria ficar 20 horas voando para conseguir dinheiro para a obra de uma igreja. Foi advertido sobre o risco da aventura por causa da chuva. Dez minutos eu ultrapasso ela e depois vou voar sempre em tempo bom. A delir de carne planejava ir de Paranaguá, no litoral paranaense, até alguma cidade do interior do estado. Mas ventos fortes acabaram desviando os balões em direção à costa de Santa Catarina. O padre levava com ele um celular e um equipamento de localização GPS, que não teve utilidade quando ele já estava perdido sobrevoando o mar. Eu preciso entrar em contato com o pessoal, para que eles me ensinem a operar esse GPS aqui, para dar as coordenadas de latitude e longitude, que é a única forma que alguém em portela pode saber onde estou. Horas depois, o padre fez o último contato, para desespero da família e dos amigos. Tá, mas tenta se manter voando. Meu Deus do céu. Durante vários dias, equipes fizeram buscas em diferentes regiões de Santa Catarina, sem resultado.